Olá, minhas primorosas, tudo bem com vocês? Agora eu vim com essa maquiagem do quintetinho da LUT, essa daqui, ó, uma cor drama, eu vou usar essa, essa e essa, essas três, tá? Na cor 3, drama, o nome da make vai ser drama, e essa aqui é a maquiagem, tá? Só pra trair minha pele, e vou dar um recadinho pra vocês, tá? Duas vezes por semana eu vou colocar vídeo no YouTube, eu vou escolher terça e quinta, tá? E duas vezes na semana também eu vou fazer post no blog, que vai ser na segunda e na sexta, tá? Então terça e quinta tem vídeo no canal, e segunda e sexta vai ter post no blog, tá? E amanhã já vai ter vídeo, e porque eu vou dar uma controla daí, senão vou ficar postando, por exemplo, três vídeos num dia só, dois vídeos num dia só, e durante a semana vocês não tem nada pra assistir, então eu vou dar uma controlada aí, vou tá me agendando direitinho, fazendo bastante post pra vocês, bastante vídeos, então já tem vídeo de esmalte, meus esmalte pra vocês, vai ter vídeo dessa maquiagem, vai ter post lá no blog do Esquintetal da Vult, e aí vai, tô fazendo várias coisas me organizando pra ficar uma coisa mais legal pra vocês, meu amoroso, vocês merecem. E agora vamos ver pro tos, só preparei minha pele, tá? Usei esse pó da Marchete que tá quebrado, usei a minha base da Ruby Rose, que não tá aqui, depois eu pego, usei esse blush, usei dois blushes, esse tom e esse aqui, tá? Usei minha máscara da Dynos Pro, o lápis Mega Impact, e este batom da Vult, na cor 64, maravilhoso pra vocês, maravilhoso mesmo, tem um vídeo de favoritos, que eu vou tá postando também, durante a semana, não sei se eu posto isso primeiro, acho que vou postar o de favoritos na segunda, e vai ficar um tererê, 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 e vocês vão tá entendendo, tá? Então vamos passar o fixador da Prime, o fixador, esse foi bom, fixador da Prime, esse vai ficar na história, o fixador da Nix, nossa, fixador da Prime foi bem, viu? Tá passando toda a pálpebra, tá? E é assim, eu não vou tá fazendo vídeo no dia, eu vou tá deixando os vídeos tudo pronto, pode ser que as datas estejam tudo irregular aí pra vocês, mas vou tá falando, o dia que vou tá fazendo, ó, que nem hoje é... Ixi, agora eu tô sem meu celular aqui, ó. Hoje, deixa eu ver que dia é hoje, ó, hoje eu tô fazendo esse vídeo, eu vou assim, todo vídeo que eu fizer eu vou falar a data, tá? Tô fazendo esse vídeo no dia 4 de maio, domingo, tá? Então eu não sei que dia vai ao ar. Hum, chique, né? Hum, você tá chique mentida, hein? Pode ser que eu coloque na segunda, no dia 5, ou pode ser que eu coloque na sexta-feira, no decorrer da semana, tá? Então vamos lá. O vídeo não ficar comprido, né? Ó, eu vou usar essa cor aqui, tá? Que linda, 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 linda. E eu vou aplicar. Não vou esfregar, porque senão sai toda a sombra e o fixador, tá? Então eu vou tá fazendo assim, tá, meninas? Pra vocês, tá, glamourosa? Vou fazer dois vídeos na semana, então marquei aí, terça e sexta-feira. Terça e quinta-feira tem vídeo no canal. E segunda, ixi, já fiz, já errei, já. No comecinho do vídeo tem o dia que eu falei certo. Agora eu não sei se é terça e quinta vídeo, segunda e quinta vídeo, isso. Segunda e quinta vídeo e terça e sexta post no blog, isso mesmo. Eu vou marcar. Ó, tá? Se não, eu vou me confundir toda. Aí eu vou vir com este pincel aqui, ó, da machete e vou esfumar um pouco essa sombra, tá? Vou esfumar. Vou fazer uma coisa mais organizadinha, né, glamourosa? Vocês merecem, né? Porque é um escolho dia, nem uma hora pra fazer um vídeo. Então eu, por exemplo, eu faço dois vídeos. Por exemplo, eu faço, vou fazer dois vídeos hoje. Quer dizer, vou fazer três. E aí eu jogo os três no YouTube pra vocês. Aí durante a semana vocês ficam sem nada, entendeu? Então, é, fica uma coisa chata. Aí eu vou usar agora esse daqui, ó. Eu usei esse, agora eu vou usar esse aqui, eu usei esse. É lindo esse aqui, ó. Então, ó. Então, ó. Agora eu vou usar esse aqui, ó. Esse aqui eu, esse aqui eu vou passar no côncavo, tá? Vou marcar o meu côncavo com ele. E aí eu vou usar este aqui, ó, assim. Este aqui, tá? Da... Marcelo Biotes. Vou marcar o meu côncavo com ele, ó. Eu vou marcar o meu côncavo com ele, ó. E aí eu vou marcar o meu côncavo com ele, ó. E aí eu vou colocar o meu côncavo com ele, ó, ele dá uma... Uma esfumadinha. Você pode subir um pouco, ó Tá? Pode subir um pouco Depois vai vir a sombra E você vai esfumar tudo isso aqui, tá? Ó Agora eu vou vir com este pincel aqui Chofrado Da Macrylan, o W104 Eu vou vir com o preto, ó E vou fazer o Vzinho, tá? Ó O V Ó, tá? E aí eu vou pegar este pincel aqui, ó Que é da Intense E vou esfumar o preto com o meio... Parece um vinho, né? E vamos esfumar, galera Esfumar, esfumar E sempre olhando Ver se vai Ficar bom, né? E vamos misturar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Vamos lá. 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 Beijos. Tchau, tchau, glamurosos e até o próximo vídeo.